Bom dia e salvações. Em primeiro lugar, queria dizer que estou muito triste de não poder estar presencialmente aí no evento, embora mora no Rio de Janeiro, tive um compromisso fora da cidade, mas ao mesmo tempo estou feliz de ver vocês reunidos, discutindo, conversando sobre laboratórios de inovação. Parabéns ao Polen, principalmente a Ana Carneiro, pela iniciativa do evento. Pela publicação do Polen e também pelo convite. Fico muito honrado com o convite de fazer essa breve fala gravada aqui para vocês. E acho que sobre um tema que talvez seja incômodo, mas acho que é necessário a gente falar sobre as mortes e legados de laboratórios de inovação. Então, quem está falando aqui é o original, não é um clone. Então, meu nome é Rodrigo Narciso. Sou cofundador com muito orgulho da rede Conexão Inovação Pública. Tem vários Conexionários, vários Conex aqui no evento. Estou com saudade de vocês. Também sou servidor da ANAC, da Agência Nacional de Aviação Civil. E a minha experiência de laboratório de inovação, ela data lá do início do laboratório de inovação da ANAC, fui o primeiro coordenador. Também já apoiei e mentorei vários outros laboratórios de inovação do setor público. Coorganizei o Labtom, que foi uma maratona do Conexão, em que teve mais de mil participantes, até de fora do Brasil, em que teve quase 150 projetos feitos no total. E criamos também, sou criador de uma caixa de ferramentas para criação e melhoria de laboratórios de inovação. E, acima de tudo, eu sou um aprendiz. Porque quem está na inovação precisa ter o desejo perpétuo de entender que tem muita coisa que desconhece e o desejo contínuo de estar sempre aprendendo, a curiosidade do eterno aprendiz. Então, vamos falar de quê? Fim. E eu acho que a maior expressão do fim de um laboratório foi o artigo escrito pelo LAEP, que é o Laboratório de Aceleração e Eficiência Pública do Governo do Estado do Rio de Janeiro, quando ele morreu. Teve uma ruptura de gestão e o laboratório, que estava na Casa Civil, morreu. E aí eles escreveram esse lindo obituário chamado Extintos, Porém Eternos. E a parte final delas é muito impactante. Por quê? O fim é inevitável. Eu gostaria de ter feito mais, de ter concluído projetos ainda abertos e de ter alcançado níveis mais sistêmicos de mudança. Mas tenho orgulho da minha jornada e da transformação que causei na vida das pessoas e das organizações com quem trabalhei. Sou um defunto laboratório, mas os conhecimentos, valores, propósitos que difundi seguirão vivos até que a última pessoa impactada seja exonerada do governo. E assim, acredito, garante minha eternidade. Então, o laboratório um dia vai acabar? Provavelmente. Mas quando acontecerá a última dança do laboratório de inovação? Então, vamos olhar para a nossa infância? Pensa naquele dia em que você e seus amigos de infância saíram para brincar pela última vez e ninguém de vocês percebeu. Pensaram nisso? Aquela última brincadeira que parecia que seria mais um outro dia que a gente está junto, rindo, se divertindo. E aquele dia acabou. Nunca mais voltou. A mesma coisa acontece lá nos laboratórios de inovação. Nem sempre o fim do laboratório é óbvio. É aquela coisa, ó, o laboratório vai acabar amanhã, daqui a uma semana. Não. Você está com um projeto em andamento, pensando planos para o futuro e para tudo. Mudou a gestão, teve uma ruptura, acabou. Meio coisas que permanecem, mudam. Eu me lembro do encontro de laboratórios de inovação feito lá em São Paulo, com uma iniciativa lá da Prefeitura de São Paulo, com o 011 Lab, que a gente vai passar também, a parceria lá da ENAP com o Genova, e que foi até uma das partes que levou à criação do livro de ciclos de vida de laboratórios de inovação. Hoje, Genova é o nome da diretoria de inovação da ENAP. O Genova Lab, chamado, ele é uma coordenação dentro dessa área de inovação da ENAP. O 011 Lab hoje se chama Lab 11 e está numa secretaria diferente da qual ela estava na época desse evento. Então, tudo muda. E vários laboratórios que existiam naquela época, no primeiro evento, já não existem mais. E muitos outros nasceram depois. Então, a gente nem sempre consegue prever e preparar para o fim. Ele simplesmente acontece. A gente não percebe os sinais de que o fim está próximo ou a gente possa influenciar o resultado. Então, desculpa falar isso, mas a morte é o destino prometido para todos nós, para todos os laboratórios de inovação. porque não há maneira infalível ou 100% garantida de evitar que o laboratório seja morto para uma decisão da alta liderança. Alguém lembra do fim do Mind Lab, na Dinamarca? Eu lembro. Quando uma pessoa encontrou assim, cara, o Mind Lab vai acabar. Assim, lá nos grupos da Rede Nova Góvia. Apareceu essa notícia aqui, dizendo que vai ser criada uma força-tarefa de transformação digital e que o laboratório vai ser descontinuado. Então, pode acontecer com qualquer um. Mind Lab, uma das maiores inspirações, ajudou a criar vários outros laboratórios de inovação e ele morreu. Acabou. Mas aí que está. A gente vai pensar o seguinte, cara, como é que a gente pode acabar? Será que a gente não tem nada o que fazer? Vamos ficar apáticos? Mas que tal se a gente mudasse a nossa maneira de pensar? Se o fim vai acabar e ele vai acontecer de uma maneira previsível ou não, que tal a gente aceitar que a morte é parte da vida do laboratório, assim como da vida biológica, e que está tudo bem ele acabar um dia? Tudo bem. Às vezes acabar faz isso. Tem um artigo muito bom, foi publicado, lá no blog do OPSI, da OCDE, que fala muito bem isso. E ele fala que é tudo bem. Acabar não é o fim do mundo. Às vezes faz parte da vida mesmo. Então, quando a gente aceita com serenidade a nossa finitude, talvez a gente comece a focar na coisa mais importante, qual é o legado que nós vamos deixar para outros laboratórios, para o cidadão, para o território, para o nosso país e até para o mundo. Então, organizações, gestões, estruturas vêm e vão. É da vida. Tudo muda. Mas o legado, o impacto duradouro, inspirador das nossas realizações, fica. Porque esse, sim, vai superar o teste do tempo e as mudanças e rupturas de gestão de governo. E aí, laboratório? Qual é o seu legado? O que você fez de significativo? Porque o legado é construído. Uma ação que viva além e transpasse as barreiras do território, do laboratório, seja transfronteriça, ela pode tornar um legado real e positivo. E mais do que isso, é nas nossas mãos que moldam esse barro, que vão criar a nossa inovação, é que é o nosso resultado que ninguém pode nos tirar. ainda que seja um projeto institucional, se você fez parte, mesmo que seu nome não esteja lá nos créditos, mas eu participei dessa inovação, fez parte da minha jornada de vida, de aprendizagem, de inovação. Então, o que a gente cria é uma marca indelével da nossa trajetória e ninguém pode apagar ou silenciar, por mais que tenha. mas não adianta fazer. Grandes projetos. São necessários? Com certeza. Mas, gente, a gente fazer pouco sempre será mais e melhor do que não fazer nada. Tá? Ou seja, ah, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, eu não tenho patrocínio, eu não sei o quê, não vamos fazer, vamos esperar o ideal. A gente esperar o ideal é um passo grande em direção ao seu fim. Então, mesmo que seja pouco, mesmo que seja limitado, não espere, faça. Às vezes, fazer pequeno é que vai abrir porta para projetos maiores, para dar mais confiança interno e externamente ao laboratório, para ele poder fazer projetos maiores. Então, mas tudo bem. E se o laboratório morrer antes de a gente escolher os frutos? Tá tudo bem. Lembra? Você pode não ter governabilidade sobre isso. Mas plantar a semente é fundamental. mesmo que as pessoas que vão colher os resultados não sejam a gente. Como vocês sabem, semear a inovação do setor público às vezes é difícil. O chão é duro, rachado, erodido, sem nutrientes. E às vezes a gente nutre esse solo com o nosso esforço. Semeia, prepara, joga a semente e ela não brota. Ou ela vai brotar depois que o laboratório acabou. Mas a gente fez alguma coisa. É o nosso legado. Mas não adianta só fazer. A gente tem que contar a nossa história. Então é muito importante que a gente documente, registre, grite para o mundo. Nós fizemos inovação nesse laboratório e nós nos orgulhamos dela. Pode ser um projeto pequeno, pode ser um grande projeto. Mas nós fizemos, nós entregamos, nós construímos um esforço para transformar. Então eventos como esse é muito importante. A gente precisa trocar, compartilhar, participar de prêmios de inovação, escrever artigos e teses e publicar, porque é fundamental a gente trazer esse conhecimento para compartilhar e aprender juntos. Fomentar as redes de inovação e de troca de inovadores. Por quê? Porque a única morte que a gente pode chamar de verdadeira e indelével, que não pode ser apagada, e olha o paradoxo dessa palavra aqui, é o esquecimento. O esquecimento você não pode apagar, porque ninguém se lembra de você. Então, o laboratório pode acabar formalmente, mas ele só vai deixar de existir no seu esquecimento. E o nosso esquecimento está na nossa irrelevância. porque, no final das contas, se ninguém lembrar da gente amanhã, então a gente nunca foi um laboratório de verdade, porque não construímos nada, não entregamos nada. Fomos apenas um triste teatro de egos e ilusões. Né? E será que você se identifica com essa canção do Teatrinho de Inovação? Música Posso ir de não com a unha de matírio? Desse esbelito, virei fatio feio, sonhos irreais, um todo o teu vaneio. Não demorei a perceber o algo errado, sendo criticado, ignorado, isolado. Sala vazia, sem pessoas, sem projetos, um caminho direto ao abismo do insucesso. Mas agora eu vivo uma grande solidão, sou apenas um desafio, o povo da decepção. Falta de que vi, recursos, patrocínio, post-it não cola um grande martinho. Música Volta de que vi, recursos, patrocínio, post-it não cola um grande martinho. Decide, lindo, virei fatio feio, sonhos irreais, um todo o teu vaneio. Não demorei a perceber algo errado, sendo criticado, ignorado, isolado, isolado. Sala vazia, sem pessoas, sem projetos, um caminho direto ao abismo do insucesso. Mas agora eu vivo uma grande solidão, sou apenas um desafio, para o lugar. Falta de que vi, recursos, patrocínio, post-it não cola um grande martinho. Desse milito, virei fatio feio, sonhos irreais, um todo o teu vaneio. Desse milito, virei fatio feio, sonhos irreais, um todo o teu vaneio. Então, tudo muda. E veja, eu posso ter o teatro da inovação, acabei sem nenhum legado, acabei esquecido. Mas cuidado, o sucesso também é tóxico. Fama, resultados, prêmio na estante, podem até adiar a morte do laboratório, mas não existe blindagem perfeita. De novo, não há maneira de proteger totalmente o laboratório do seu fim. E cuidado, as glórias do passado jamais vão se repetir se o seu laboratório não se atualizar e parar de gerar valor público com as suas ações. Ou seja, se você não está fazendo, não é, embora você ainda tenha um legado, no final, talvez você fique perdido, acabe e volte a ser nossa, lembra como aquele laboratório era importante, a gente falava dele? Sumiu. Talvez ele esteja quase o cadáver em sepulto, porque também a gente pode perder o samba da inovação. No compasso da inovação, eu nasci para transformar numa era de revolução, comecei a caminhar, mas o tempo foi passando e eu vi o mundo mudar. Enquanto eu parado, ficava só a sonhar. Lá no começo eu brilhava, todo mundo queria ver, mas me perdi na jornada, não soube me envolver. A tecnologia avançava, e eu tentava acompanhar, mas sem a alma do povo, difícil se renovar. Ah, meu samba, vem cantar, sobre um laboratório que não soube dançar, no ritmo da caixa de fósforo a ecoar. E a história de inovar, sem jamais se adaptar. Prometi mundos e fundos, com a inovação a brilhar, mas sem olhar para os meus próprios pés, deixei a essência escapar. Inovação é pra todos, não sou pro meu olhar. Sem a força da união, como posso avançar, nesta noite de estrelas, onde alguns vão lembrar, de um laboratório velho, que não soube se entregar. Mas na cadência da vida, ainda posso ensinar, inovar é caminhar, junto com o povo a cantar. Ah, meu samba, vem cantar, sobre um laboratório laboratório que não soube dançar, no ritmo da caixa de fósforo a ecoar. Minha história de inovar, a todos vão inspirar. Então, deixo aqui no final da minha fala uma reflexão para todo mundo que está aqui presente. Qual é o legado que o seu laboratório de inovação deixará para os outros? Quais suas realizações? O que você está compartilhando? Pode ser muito, pode ser pouco, pode ser um laboratório com muita trajetória, pode ser um laboratório mais simples, pequeno, recente. o que você fez de significativo e o que você está deixando para nós, para o mundo. É no legado em que a gente vive para sempre, que a gente garante a nossa eternidade. E aí, vou deixar também, isso aqui é um lançamento exclusivo desse evento, tá? Que é a versão 4.0 da caixa de ferramentas do Conexão e Inovação Pública para criação e melhoria de laboratórios de inovação. Então, aqui a gente vai falar desde aprendizado, construir e servir do laboratório, falar da governança e da gestão do laboratório, falar da comunicação, engajamento, identidade, estratégia. Então, esse toolkit aqui já foi baixado centenas de vezes, tá? mais de 200 vezes, né? São ferramentas que nós oferecemos gratuitamente, como tudo que a Conexão faz, tudo que a gente faz, para ajudar a essa jornada de construção e melhoria de laboratórios de inovação. Se é que tem um fim e terá, então, que seja um fim, mas que deixe um legado. E saber criar o laboratório, saber estruturá-lo, é o primeiro passo para que a gente tenha um laboratório de verdade e não um teatro de inovação. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. E lembre-se, gente, se possível, faça. Se for impossível, tente. Pois, quando nós tentamos o impossível, este impossível se torna cada vez mais possível. Muito obrigado. tente. 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 Tente.